Tu quer putaria? Tu quer sacanagem? Acessa lá então, tropa do gordão Apaixonou no WG a puta não sabe o que faz Apaixonou no AG a puta não sabe o que faz Queda de frente, queda de trás, queda de frente, queda de trás Ela queda de frente, queda de trás, queda de frente, queda de trás Apaixonou no WG a puta não sabe o que faz Apaixonou no WG a puta não sabe o que faz Queda de frente, queda de trás, queda de frente, queda de trás Ela queda de frente, queda de trás, queda de frente, queda de trás O Tzão subiu a buceta no para mais Vai, o Tzão subiu a buceta no para mais Queda de frente, queda de trás, queda de frente, queda de trás Que o Tzão subiu a buceta no para mais Que o Tzão subiu a buceta no para mais Que tá de frente, que tá de trás Que tá de frente, que tá de trás Tá espalhando pras amiga Que tá apaixonada No piro de quem? Do Rose que é do Trembala No piro de quem? No AG que é do Trembala No piro de quem? Do WG do Trembala No piro de quem? Do WG do Trembala Que ela quer sentar na vara Mota... Noca, querida, eu fiz um bagulho muito doido aqui A apaixonada No piro de quem? Do Rose que é do Trembala No piro de quem? Do WG que é do Trembala No piro de quem? Do AG que é do Trembala Que ela senta e se dispara Senta e se dispara Sentou uma vez na piroca E ficou camada Que ela senta e se dispara Senta e se dispara Sentou na minha piroca uma vez E ficou camada E vai sentando na piroca Na piroca No piroca tu não para, vai Tua puta safada Tua puta safada Tua puta safada Tua puta safada Puta que pariu! DJ AG, DJ Cabo G Dá pra nascer os caras que vai lançar uma putaria que esses dois aí, porra É a dupla da putaria Só pau na enxereta Tu que é putaria? Tu que é sacanagem? Acessa lá então Tropa do Gordão Tropa do Gordão Tropa do Gordão E não vai se fazer as suas 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 sua suas 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 Obrigado.